Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é sobre 22 McDonald's mais diferentes no mundo. Na verdade, a gente está acostumado a ir no McDonald's e em qualquer país que a gente vá, a gente reconhece ele de longe, só pelo logo, pelo design da casinha lá, a gente já sabe, já identifica. Só que existem 22 McDonald's espalhados pelo mundo, completamente diferentes do tradicional que a gente conhece. Então, você acredita que existe McDonald's no formato de um disco voador? Em formato de ponte? Tem alguns bem esquisitos, mas uns bem legais, bonitos e divertidos. Então, vamos conhecê-los? Vou botar aqui a foto para vocês. E aí 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 Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já conheciam, conhecem mais alguns lugares diferentes ou outros restaurantes, deixem aqui nos comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, um beijo e tchau, tchau.